Espero que não vejam que estou aqui. Recurso. Estamos se aproximando já do local. Eu vou pegar alguns recursos. Deixa eu trocar de árvore de habilidade. Beleza, agora tomou ok. Puta que pariu, é um forte. Vamos ver quantos desses vacilão tem aqui. Na torre tem um, dois, três, quatro ali. Cuidado. Não posso deixar me verem aqui. Nunca mais vai subir quando eu te achar. Vem pra cá, otário. Vem pra cá. Quem poderia ter feito algo assim? Vai! Vão te esmocar! Vem pra cá! Não! 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 Chegou fogo! Não! Chegou fogo! Deixa eu ver agora o próximo local Vamos para... Esse ali Bora no unicórnio Acho que esse aqui vai ser a segunda versão mais reserva que eu tenho dos cavalos Aê Espera aí, rapaziada Pronto, eu voltei agora, rapaziada Bora invadir um forte Vamos ver onde está cada um desses otários Acho que... Pronto, o primeiro caiu Vai Você vai se afirar Vem pra cá, porrenta Já era Vamos matar esse ali na maldade Espera aí Tchauzinho Forte tomado Vamos pegar agora a tabuleta antiga Beleza, mais um local concluído O próximo local que a gente vai Deixa eu ver aqui Isso aqui, sem dúvida nenhuma, é o outro forte Bora pra ele Fica pra aquele lado Fica pra ele Tenha mais controle Tenha mais controle Beleza, vamos pra lá Beleza, vamos pra lá Já tomei esse forte Que beleza, mais um forte E um puta foto E um puta foto Preciso picar nas sombras E um puta foto Bora derrubar aquele trouxa Aproveite O que? Que comparte? Vivo! O que é que eu acho é? Bora desativar o Braseiro logo! Fique em frente! Muito bem! Deixa eu fazer aqui. Eu não vou deixar aqui. de camarote. Você vai se arrepender muito. 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 Eu estou funcionando. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.